Música 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 Có buen mía, céres Música 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 A gente vai lá e vai lá e vai lá. Tchau. 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 Sim, vamos lá, vamos lá. O dia está ficando com um dia Mas aqui é um dia Não, não, não é? É um dia Quê é que o dia está? É um dia Quê? Quê é? Quê é que é? Quê é? Quê é? Isso é um dia que eu estou vendo Vem lá, vai, vai Às vezes Quê é que é? Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. é um You can see a little blue! Um... A lula é o que você vê com ela. Você sabe o que você vê com ela? Aqui está o serviço que você vê um bumbum de hiperação. o que acontece com ela? Você está bem. Vem fundo até você. A tua mão vem. Aqui vai Aqui vai. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá mano. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? F Narrado. Veredo novo. Vendo o slide. Vai. Três anos atrás atrás de mim, É o o que vai ficar? O que é isso? Você vai tomar uma loja aqui? Não, é isso? Ele vai ficar em um lugarzinho o que é? a gente vai ver como um 4 foto aqui ok agora vai para chegar uma foto aqui vai para chegar aqui vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo bem? Eu estou lá! Tudo bem, agora ficou lorrão�� des Embrapas. Olha aqui. Agora, congratulations. Está tudo aí. Não верх o dia de equipe. Se inscreva no canal. Aqui está o vídeo. Aqui está o vídeo. Aqui está o vídeo. O que é isso? Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.